Gente, estou aqui com o Preto Terra, Bruno Souza, compositor do Samba da Mangueira. Qualquer um dos dois pode responder para mim. Como foi o pensar para construir esse Samba tão bonito e aceito pela comunidade, que é o mais importante? Eu acho que falar de Mangueira, quando você é apaixonado pela Mangueira, sai naturalmente. Eu acho que a gente falar com coração, falar dos três ícones de Mangueira que refletem em cada morador do Morro da Mangueira e da comunidade que você falou. Acho que o Samba é feito de mangueirense para mangueirense, onde a comunidade abraça, onde a comunidade aceita. E dá esse espetáculo que aconteceu na Avenida, todo mundo cantando, arquibancada cantando, todo mundo feliz da vida. E a inspiração, é igual a gente fala no Samba, é verde e rosa, é inspiração, a devoção por nossa raiz. E a gente deixou levar por isso. E a Mangueira esperava mesmo essa homenagem, né? Como é que foi, quando você já... a expectativa era essa mesmo? De todo mundo aqui gostar tanto, setor 1 cantar muito, setor 13 cantar demais, Samba? É, a construção do Samba foi toda pensada em torno disso, do retorno. Depois de dois anos de pandemia, o afastamento desse nosso solo sagrado, a gente tinha a obrigação, a missão de voltar aqui e devolver a alegria para o público. E fazer com que eles cantassem com orgulho, que eles cantassem, olhassem para o Morro da Mangueira e enxergarsem a poesia, a alegria dessa gente, que batalha, dá duro o ano todo. Mas quando chega nessa Marquês e está por cair, se transformam nos reis e rainhas do Carnaval e fazem esse espetáculo que todo mundo viu. Gente, muito obrigada. Desejo que seja campeã e que esteja no Sábado das Especiais. Obrigada. Obrigada.